Olá, boa noite. O Redação TV é desta sexta-feira, 7 de junho, começa falando sobre moradia. 500 residências temporárias vão ser construídas para famílias que tiveram as casas destruídas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo governo gaúcho em cerimônia que sancionou a política estadual de habitação de interesse social. O evento também teve a presença de prefeitos dos municípios atingidos pelas cheias. Quem teve a casa destruída ou condenada pela força das águas agora pode ganhar moradia provisória para deixar os abrigos. O governo gaúcho anunciou hoje um investimento de R$ 66,7 milhões para a construção de 500 residências mobiliadas, com um dormitório e 27 metros quadrados. Metade delas vai ser destinada ao município de Eldorado do Sul, onde quase 6 mil pessoas continuam fora de casa. Nós temos muitas áreas que todos os anos, praticamente, quando dá alagamento, são afetadas. Então, essas pessoas, dentro desses programas, nós vamos trabalhar para que eles não voltem mais para aqueles locais que são em costas ali, que são áreas baixas. Mas agora, no primeiro momento, com essas casas provisórias, nós vamos trazer essas pessoas que ainda estão em abrigo e que não voltaram para as suas casas que foram afetadas. Tem muitas casas que a água levou. Já a outra metade das casas vai ser distribuída entre municípios do Vale do Taquari e da região metropolitana. O prazo de entrega é de 30 dias a partir da preparação do terreno. Os beneficiários serão indicados pelas prefeituras. E as moradias provisórias poderão ser reaproveitadas no futuro, porque suas estruturas são desmontáveis e transportáveis. Nós estamos contratando módulos temporários que, inclusive, servirão de suporte para outros futuros eventos ou necessidades específicas do Estado, porque eles são reaproveitáveis. Eles ficam num acervo do Estado. O governador também anunciou investimento de 20 milhões de reais para a construção de mais 250 moradias definitivas em 15 cidades contempladas pela terceira fase do Acasa Sua, programa de habitação lançado pelo Estado em 2022. As prefeituras dão os terrenos e uma contrapartida de 30% no valor investido. A iniciativa, que não beneficia apenas municípios atingidos pelas cheias, prevê residências de dois dormitórios e até 44 metros quadrados. A entrega deve levar até cinco meses. E também nesta sexta-feira, o governador Eduardo Leite sancionou a política estadual de habitação de interesse social. Entre as novidades está o pagamento da entrada de imóveis a serem financiados por famílias com renda de até cinco salários mínimos. Como funciona onde já está estabelecido esse programa? Normalmente faz-se um grande feirão com as empresas que irão construir essas habitações e essas pessoas irão fazer o seu cadastro, sendo aprovado por um agente financeiro, um banco, que irá analisar esse cadastro dessa pessoa e, tendo aprovado o cadastro dela, ela vai se dirigir à secretaria e receber uma espécie de um cheque ou de um termo que ela está qualificada para acessar. O valor liberado para a entrada deve ficar em torno de 20 mil reais. E a rodoviária de Porto Alegre retomou as atividades nesta sexta-feira, após um mês fechada por causa da cheia do Guaíba. Desde o dia 4 de maio, com as operações suspensas, o primeiro ônibus partiu da rodoviária às sete da manhã com destino a Capão da Canoa, no litoral norte. As 52 linhas intermunicipais operadas por 15 empresas voltaram hoje. Já as viagens para outros estados voltam ao normal no dia 13 de junho. Até lá, seguem partindo do município de Osório. As lojas ainda não estão funcionando porque a energia elétrica não foi totalmente restabelecida. O acesso para a rodoviária é feito neste momento apenas pelo Largo Vespasiano Júlio Vepo, próximo ao pórtico dos táxis. E o nível do Guaíba ficou hoje abaixo da cota de alerta de 3,15 metros pela primeira vez desde o início de maio. Nesta tarde, a medição na usina do gasômetro chegou a 3,10 metros. Com as águas baixando, o Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital corre contra o tempo para consertar os equipamentos danificados pelas águas. A nossa colega, Dava Bavaresco, conversou com o diretor do DEMAI para saber os planos para o futuro. Nós viemos até a sede do DEMAI conversar com o diretor-geral Maurício Loss para entender qual a situação das casas de bomba de Porto Alegre que tanto fizeram falta durante as enchentes. Infelizmente, não puderam funcionar. Muitas delas ainda estão fora de operação. Das 23 que a cidade tem disponíveis, quantas estão funcionando no momento? E a previsão de retomada do serviço por completo? Bom, avançamos bem. Das 23, nós chegamos no pico da enchente, da inundação, chegamos a ter apenas 4 em funcionamento. E agora faltam apenas 4 para funcionar. Já temos 19 em funcionamento. Onde falta mais é no Sarandique. Nós tivemos aquela dificuldade de fechar o DIC. A Secretaria de Serviços Urbanos foi lá, conseguiu fechar o DIC. Agora, nós estamos conseguindo tirar aquela água de dentro através das bombas da Sabesp ou da Igre. Então, o pessoal lá, inclusive, já tem sentido bastante a água baixar. Já estão conseguindo retomar aos poucos a normalidade. Então, o foco ainda é no Sarandique. E todo o restante da cidade já está normalizado, já está esgotado, digamos assim, seco. Mas nós seguimos agora nos próximos dias, na semana que vem, todas as 23 estarão funcionando. Sim, a gente sabe realmente se a região norte é a mais afetada. Mas Praia de Belas, por exemplo, recentemente, uma chuva pequena fez com que as ruas voltassem a alagar novamente. Infelizmente, tem muito lixo ainda na tubulação. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho por que, afinal de contas, que a cada chuva agora os bueiros acabam vertendo água, né? Ao invés de fazer seu papel de sugar, devolvem água para a cidade. O que a gente vai precisar fazer para ter esse sistema operando normalmente? Bom, são diversos fatores. Por exemplo, esse evento de segunda-feira, que nós tivemos esse repique, o forte vento sul acabou elevando em 50 centímetros o nível do Lago Aíba. Elevando o nível do Lago Aíba, represa também o arroz de lúvio e aquela parte ali do Praia de Belas, do Menino Deus ali, ela escoa por gravidade. Então, ela não conseguiu mais escoar no momento porque, com o dilúvio represado, acaba afogando a rede que chega ali no dilúvio. E depois nós tivemos também uma falta de luz, né? Que desligou a casa de bombas número 16, a Rótula das Cuias. E aí sim, acaba criando todo aquele pânico e a gente entende. Mas nós estamos avançando também nisso. Claro que também tem muitas casas de bombas que estão operando, porém não na sua totalidade, né? Tem casas de bombas que tem quatro, cinco motores, e apenas dois, por exemplo, foram recuperados porque a gente quer colocar a casa minimamente em funcionamento para que tenha uma segurança na região. Muita gente também lavando suas casas. Isso também gera muita água na rede. Tem muito lixo acumulado na tubulação e isso está prejudicando o escoamento também? Está sendo feita uma limpeza já? Lixo é uma realidade que sempre nos prejudicou. O DMAI como um todo, porque nós infelizmente temos essa cultura. Mas também muita questão do lodo agora. Nesses mais de mil quilômetros de vias que foram inundadas aqui em Porto Alegre, trouxe também muito lodo e esse lodo acaba se depositando tanto nas vias, que a população tem visto, quanto nas redes. Então nós juntamente com o DMLU estamos fazendo a limpeza tanto das vias quanto das redes para voltar essa capacidade de escoamento das águas até as casas de bombas. Agora o mais importante que é a gente pensar o futuro e evitar que episódios como dessa enchente se repitam, porque a população ficou revoltada. Justamente quando a gente mais precisava das casas de bomba em operação, elas falharam e muito rapidamente. O que precisa ser feito para que a gente tenha geradores, não dependa, por exemplo, da energia elétrica, para que essas casas não estejam tão suscetíveis a terem a rede elétrica atingida, pararem de funcionar imediatamente, quais são os planos do DMAI? Eu sei que inclusive vocês estão fazendo reuniões com o IPH, os pesquisadores da URGS e recebendo pesquisadores holandeses que têm grande experiência também com a contenção das águas, enfim. Quais são os planos então? Exato, não estamos medindo esforços, buscando toda e qualquer experiência que venha a contribuir, de fato estamos conseguindo. Então estamos aqui reunidos com os holandeses, que chegaram aqui em uma curta missão com o IPH, com o professor Tucci, que é uma referência também em drenagem, não só nacionalmente como mundialmente. E, exato, são obras emergenciais no primeiro momento que nós precisamos recolocar as casas de bombas de pé, todas elas com uma segurança maior na funcionalidade, os DICs também que apresentaram cotas inadequadas e as comportas que não apresentaram a robustez necessária para aguentar a força dessa água, e que de fato o sistema foi submetido a um grande teste agora. Até então tivemos cotas de 3,47m no máximo, agora 5,35m. Então são dois momentos que nós estamos atuando. Primeiro em obras extremamente emergenciais e rápidas, para ter uma segurança maior no funcionamento do sistema de proteção contra as cheias. E depois, aí sim, no segundo momento, projetos, aí sim de novas casas de bombas mais altas, com motores mais elevados, com quadros elétricos mais elevados, com postos de saída, geradores, aí sim algo mais de acordo com o cenário. E tirando esses erros de concepção, que a gente de fato percebeu agora, desses projetos da década de 70, de 60, que infelizmente não foi previsto uma série de fatores que acabaram vindo à tona agora. E vai ser necessário um grande investimento. Num primeiro momento agora, nessas obras emergenciais, entre diques, casas de bombas e comportas, estimamos 500 milhões de reais, e muito provavelmente mais 500 milhões de reais, nesse segundo momento, que são projetos de obras novas. Então, única e exclusivamente falando de DMAI, estimamos aí nos próximos anos, a necessidade de investimento de um bilhão de reais. Muito obrigada pela entrevista, e ótimo trabalho para vocês. A cidade está precisando muito de uma resposta com agilidade. Mas seguiremos até o fim. A gente vai colocar a cidade de pé, com segurança para Porto Alegre e para o Porto Alegrense. Esperamos assim. O surdo de dengue continua no Brasil, e aqui no estado, o cenário das enchentes pode agravar o risco de transmissão. No Rio Grande do Sul, são 225 mortes e mais de 153 mil casos de dengue confirmados neste ano. No Vale dos Sinos, o município de Campo Bom, reforçou o trabalho de orientação nos bairros mais atingidos pelas cheias. Os móveis ficaram inchados e terão que ser trocados, mas o seu Marco Aurélio e a esposa já trabalharam bastante depois da enchente. A hortinha foi replantada com terra nova, e a água não fica muito tempo parada no jardim. Eu cuido da dengue, com certeza. Inclusive, meus netinhos vêm para cá, ouvo, vamos olhar o pátio, o Thomas e o Théo, às vezes eu rodeio a casa e, ouvo, tem água aqui, às vezes tem, né? Só choveu e ele tira a água, né? Mas não pode deixar muito, a gente sabe disso, né? De casa em casa, os agentes de endemias vistoriam cada canto no pátio dos moradores. A estratégia da Secretaria de Saúde foi mapear os cinco bairros atingidos pela enchente na cidade. 1.500 residências estão sendo visitadas por causa do acúmulo de água e lixo. A dona Loreny dormiu a primeira noite em casa em 30 dias. Mas a cozinha continua destruída. Vocês podem olhar o jeito que fica quando destrói tudo com a enchente, ó. Onde quebrar até as madeiras de cima da casa, fazer buraco no chão, daqui, ó, tu pode olhar os buracos que fez, ó, carregando tudo, eu nunca tinha visto. E olha que ela mora do lado do banhado. Além da dengue, tem também o alerta para o risco de outras doenças das cheias, orientação sobre as vacinas do tétano e da gripe, e para os cuidados e sintomas de doenças como a hepatite A e, principalmente, a leptospirose. É uma doença através da urina do rato, então, se a pessoa circula desprotegida na água, ela pode, então, contrair através de um ferimento ali. Os sintomas da leptospirose podem demorar 30 dias para aparecer, então, por isso que precisa de uma atenção maior, ficar atento, né, de também procurar atendimento médico. Tem também a distribuição de raticida e a aplicação nos bueiros de um larvicida. Nesse caso, não por causa da dengue, mas do desconforto da proliferação do mosquito comum. O Aedes aegypti precisa de água limpa, né, o Culex, esse é o mosquito comum, ele bota os ovos em cima da água, que foi uma região que ficou alagada, né, essa água fica no bueiro, junto com o esgoto, então, ele vai proliferar bastante o mosquito Culex. Esse é um larvicida biológico, a prefeitura já adquiriu faz uns três anos, a gente já faz esse trabalho nessas grandes áreas de água, né, e a gente resolveu fazer aqui justamente porque o pessoal tem reclamado muito da quantidade de mosquito. Mas, voltando para o mosquito que vive dentro das nossas casas, o Aedes aegypti, da dengue, não dá para descuidar. Para ter uma ideia, Campo Bom é um município de quase 63 mil habitantes. No ano passado, até o início de junho, foram confirmados 93 casos de dengue. Nesse ano, já são 4.551. É bem verdade que, nas últimas semanas, os registros têm caído, mas é por isso que o foco agora é na prevenção. A gente teve um alerta aí, pós-enchente, né, de que poderia ter um aumento, né, devido ao cúmulo de lixo, de água parada, mesmo agora tendo uma baixa nos casos, devido ao frio, o período do inverno, mas a gente sabe que daqui a pouco, ali por setembro, quando iniciar novamente, né, o período mais calor, isso pode aumentar. Então, o que a gente pode prevenir, a gente vai prevenir. Para que a gente possa evitar um problema maior, né, quem sabe, aí na frente, o que a gente sabe que a dengue agora é uma coisa que veio para ficar. A própria limpeza, depois da enchente, pode ocasionar algum acúmulo de água. Essa água ainda não criou larva, tá? Mas isso aqui, em 3, 4 dias, pode estar criando larva. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né, para não deixar essa água parada. Mas o senhor consegue virar ela para nós? Pois o Gustavo já tinha virado uma garrafa velha sem encontrar nada. E lá no fundo, estava um bule cheio de água e de larvas e até pupa do mosquito da dengue. Às vezes a gente está acostumado, ao nosso próprio pátio, não ver mais um potinho esquecido num canto, um brinquedo de criança, o potinho do cachorro. É sempre importante manter a limpeza, a organização do pátio, virar todas as coisas, olhar depois de uma chuva, para garantir que não vai criar nada de larvinha. O ciclo do mosquito é muito rápido, é 6 a 10 dias no máximo, ele já está virando adulto, então a gente tem que ficar sempre ligado, mesmo no inverno, mesmo no frio, o ciclo fica mais lento, mas o mosquito continua nascendo. A dona Isabete perdeu a casa em São Leopoldo e está morando com a filha em Campo Bom. Ela não quer mais saber de dengue, porque passou muito mal com a doença. Que a dengue não é brincadeira, que eu caminhava, parece que eu estava desmaiando, é dor forte na cabeça, dor no corpo, dor nas pernas. Procuro ter tudo o ambiente limpo, porque isso aí não é fácil. E o município de Campo Bom, mostrado na reportagem, foi incluído no Programa Nacional de Vacinação contra a Dengue. 61 cidades gaúchas vão receber doses do imunizante na semana que vem. Segundo divulgação do Ministério da Saúde, o público-alvo são crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos, por serem a faixa etária que apresenta maior índice de internações hospitalares. A vacinação contra a dengue começou no Rio Grande do Sul, mês passado, em seis municípios da região metropolitana. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem informações da cultura e a previsão do tempo para este final de semana. Em Porto Alegre, uma noite de outono de céu limpo e temperatura amena. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na casa dos 21 graus. Estamos de volta. com a previsão do tempo para este fim de semana, que terá predomínio de sol e temperaturas altas no Rio Grande do Sul. Confira no mapa. Com a massa de ar quente sobre o estado, as temperaturas vão ficar um pouco mais altas. O sábado e o domingo terão predomínio de sol com poucas nuvens em todo o território gaúcho. Apenas no sul, o final de semana começa com um dia parcialmente nublado. A instabilidade dá uma trégua, mas a perspectiva é que o período seco não se prolongue. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima chegando a 27 graus. Variação entre 16 e 28 em Alegrete. Os termômetros vão dos 19 para os 30 graus em Santa Rosa. O mercado editorial do Rio Grande do Sul foi duramente afetado pelas enchentes. Editoras que tinham suas sedes e depósitos no quarto distrito da capital perderam móveis, documentos e boa parte do acervo. O Clube dos Editores estima que 25 empresas tenham sido afetadas e as perdas podem ter chegado a 50 mil exemplares. 103.703 livros. Exatamente isso. Esse era o número de livros que a editora do Luiz Fernando a Artes e Ofícios tinha antes de tudo começar. Ele nunca havia imaginado que acabariam assim, na calçada, sem condições de uso. É uma parte considerável do meu negócio. E como bom estoquista que é editor também tem que se ter como a gente trabalha com muito estoque, a gente deixa mais à mão aqueles livros que mais vendem. Então os livros que estão na altura da cintura, na altura do peito são os livros que a gente pega toda hora. Os livros que a gente quase não vende ou vende bem menos por ano estão bem em cima. Esses aí salvaram. e os desses da altura intermediária ali é que são um problema. Quando a água baixou, o cenário foi de destruição na sede da editora no bairro Navegantes. Ele perdeu 50% do estoque além de contratos e móveis, itens de uma vida inteira. A nossa empresa existe há 33 anos. Então a gente está há 33 anos construindo um acervo. Então imagina tem livros lá da década de 90, nos anos 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, sempre construindo um estoque e um acervo. Vários desses livros foram perdidos. Qual é o problema disso aí? As editoras hoje não têm capital de giro para sair reimprimindo esse monte de coisa. A gente reimprime um, dois, três por mês. Imagina reimprimir todo um estoque. Então vai ser difícil essa reconstrução, entendeu? Para dar continuidade no negócio, vai ter que ter algum suporte, alguma coisa. Senão vai ficar bem difícil ou a gente vai ter que mudar o modelo de negócio. A impressão de livros sob demanda é uma opção cogitada por Luiz Fernando. Não muito longe dali, outra editora também vai precisar se reinventar. A Libretos teve seu depósito alagado com prejuízo estimado em mais de 350 mil reais. O depósito está situado na Rua Voluntário da Pátria, bem diante, quase diante da comporta 14, aquela que foi a primeira que a água derrubou e a água chegou a uma altura de dois metros de altura na fachada do depósito. A gente vai ter que recomeçar, recomeçar, republicar esses livros, encontrar meios de reeditar. até porque a gente tem na Feira do Livro, a gente tem uma banca, precisamos abastecer essa banca dos nossos livros, então isso vai exigir de nós um enorme esforço. E já foi preciso reimprimir exemplares. É que com tudo isso, o livro que o Rafael Guimarães escreveu, Enchente de 41, teve aumento na procura. É um pequeno consolo para nós, mas também o reconhecimento de que o trabalho que a gente faz é relevante, o interesse das pessoas tem essa dimensão histórica, mas é uma pena que foi um livro que foi muito pesquisado, ele tem muitas informações, muitos dados e que talvez não se aprenda muito, deveria se aprender mais com essas coisas que acontecem, com essas tragédias. Ninguém pode impedir que chova, ninguém pode impedir que chova nas ascentes dos rios, ninguém pode impedir que o vento sul empurre a água de volta como aconteceu em 41 e agora. Não se pode impedir isso, mas o que se pode fazer é adotar, investir em prevenção, investir em estruturas que protejam as pessoas. Agora é o momento de lutar pela reconstrução. Uma campanha do Clube de Editores do Rio Grande do Sul está divulgando e estimulando a compra de livros de empresas gaúchas. E foram anunciadas nesta sexta-feira medidas de apoio à reconstrução cultural do Rio Grande do Sul. Profissionais do setor vão ter direito a um auxílio financeiro do governo do Estado. Já o Banrisul garantiu 25 milhões de reais para instituições da área da cultura. Um trabalho minucioso que exige uma força-tarefa. Esse grupo, composto de servidores do Estado, voluntários, professores e alunos da Universidade Federal de Pelotas, se dedica na recuperação das obras que foram atingidas pela enchente no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, tanto pelo tempo quanto por dificuldades de movimentação, uma dificuldade de movimentar as obras em papel, que são gravuras, desenhos e fotografias. Esta parte do acervo ficava no andar térreo do museu, que foi alagado, o que prejudicou também a rede elétrica, hidráulica e climatização, além da perda de equipamentos. Mas a recuperação vai começar em breve. Em coletiva, o Banrisul anunciou a doação de 25 milhões de reais de aporte para a cultura, sendo 5 milhões e 600 mil para o Margs. Já a Casa de Cultura vai receber 2 milhões e 600 mil e a OSPA 1 milhão e 800 mil reais. No ato, o governador Eduardo Leite anunciou também aportes para os trabalhadores do setor. Nós vamos disponibilizar 3 mil reais para cada um desses microempreendedores individuais e vamos viabilizar também apoio em consultoria técnica especializada para eles retomarem as suas atividades com a parceria do SEBRAE, uma consultoria para ajudá-los a se reerguer. E para os microempreendedores, microempresários da cultura, vamos viabilizar também com recursos do Fundo de Apoio à Cultura outros 10 mil reais para cada um deles. A estimativa de prejuízos nas instituições culturais do Estado é de 14 milhões de reais, podendo chegar a 15 milhões. Já se percebe que é mais custoso é que nós temos que adquirir materiais para a rede elétrica, hidráulica, tudo isso ficou comprometido na parte de climatização de todas as instituições está comprometida e talvez os fornecedores não tenham como nos entregar no tempo que nós gostaríamos. Então, a gente não tem nem como prever exatamente quando é que nós vamos entregar novamente esses equipamentos. E aos poucos, espaços importantes para os artistas da capital voltam a funcionar. Mas no final de semana ainda vai ter espetáculo para ajudar as vítimas das enchentes, dando continuidade à mobilização dos trabalhadores da cultura, visando superar os momentos de dificuldade. Nado Pontes se apresenta no Bar do Alexandre nesta sexta-feira, daqui a pouquinho às sete da noite. O cantor e compositor promete reunir músicos de diferentes vertentes, no repertório, MPB, jazz e rock. O local fica na esquina das ruas Saldanha Marinho e Gonçalves Dias no bairro Menino Deus. Dando um sinal de vida A Mostra Sol do Sul acontece neste sábado às três da tarde no Teatro São Pedro. Para assistir, basta doar um quilo de alimento não perecível ou material de limpeza. As doações vão ser destinadas para famílias de participantes de projetos musicais afetadas pelas enchentes. Em três atrações, a Orquestra Jovem do Teatro. O Espaço Cultural 512 reabre neste final de semana. A casa no bairro Cidade Baixa foi alagada e está sendo recuperada com o apoio dos frequentadores. No domingo, às nove da noite, a atração é o conjunto Baião de Cordel. Os artistas interpretam clássicos e sucessos contemporâneos dos ritmos nordestinos, com ênfase no forró. E o Serviço Social do Comércio está reabrindo os teatros e garantindo a volta de mais espaço para peças e shows. E tem programação já neste final de semana no Sesc do Centro Histórico da Capital, localizado na Rua Alberto Bins. Mais informações no site da instituição. E é com a Orquestra Jovem do Teatro São Pedro que nós encerramos a edição de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos na segunda-feira às seis e meia. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O que é isso?